Agora a gente tem uma pauta social porque o Instituto da Mulher Negra do Piauí, AIABAS, lançou hoje um projeto chamado Enegrecendo Saberes para a Construção de uma Educação Antirracista. O objetivo deste projeto é erradicar o racismo dentro do ambiente escolar e fora dele também, além de conscientizar as pessoas sobre esta prática. Acompanhe. O Memorial Esperança Garcia foi o local escolhido para o lançamento do projeto Enegrecendo Saberes para uma Construção de uma Educação Antirracista. A coordenadora do Instituto Mulheres Negras do Piauí, Alda Regina, tem mais informações sobre o funcionamento desse projeto. Acompanhe. É um projeto de todo o Nordeste, então cada entidade do Nordeste vai realizar suas ações voltadas para uma educação antirracista. E nós aqui do AIABAS, a gente tem como propósito principal circular em 10 escolas aqui de Teresina e também escolas quilombolas, falando dessa educação. A gente lança hoje, com a palestra do professor Solimar, falando da importância dessa educação, que pode mudar o mundo, que pode mudar essa questão da desigualdade. E lógico, a gente enquanto militante do movimento negro, sempre questionou essa questão da educação. Sempre teve como pauta a melhoria da educação para que haja uma igualdade racial dentro das escolas. O professor Solimar Oliveira, que realizou o lançamento do projeto por meio de uma palestra, também falou sobre a importância de se instaurar uma educação antirracista nas escolas. A ideia é dialogar com os diferentes setores da sociedade para que a gente possa construir estratégias nas instituições privadas e nas instituições públicas para avançar na implementação e garantir, de fato, no contexto da educação formal, portanto, no contexto escolar, uma ambiência favorável ao que a gente chama educação antirracista, para o enfrentamento do racismo e todas as formas de desigualdade na sociedade, em particular, a PRS. Certamente, essas estratégias passam por ações públicas e, como disse, por ações privadas, mas, sobretudo, com uma efetiva participação da sociedade civil. Essas são as informações. Emanuel Pereira, para a TV Antena 10.